Oi galera, pra quem não me conhece, meu nome é Letícia, e eu vou estar aqui fazendo 5 momentos que eu fui trouxa para um homem. Todo mundo é trouxa pra alguém em algum momento da vida, né gente? Então a gente vai começar dessa forma. Eu vi, né? Quer ver a gente se lascando. Então vamos falar. O acontecimento, a primeira vez que eu fui trouxa real por um homem, foi o meu primeiro relacionamento. Eu tinha 14 anos, e gente, o cara, ele falava que ele era o lobisomem. É isso, Brasil. Ele achava que ele era o lobisomem, e assim, eu nunca vi problema nenhum, tipo, eu não acreditava, nem me acreditava, sei lá, eu era neutra. O problema é que ele me tinha pra um cassete por tudo, entendeu? Uma vez, ele disse que ia fazer cirurgia no coração. Gente, eu nunca vou esquecer essa história. Vergonha, vergonharia. Ele disse que ia fazer cirurgia no coração, e aí eu combinei com alguns amigos mais próximos da gente fazer uma festinha antes de ele ir. E aí a mãe, que era a mãe dessa minha amiga, que era amiga da mãe dele, conheci a mãe dele, foi falar com ela, né, perguntar sobre essa cirurgia, e a mãe dele não sabia de porra nenhuma. Aí ele foi falar comigo, tipo, dizer que tava muito chateado, que não era pra ter contato isso pra ninguém, porque a família não queria que ninguém soubesse, que era um negócio só entre eles. Eu me senti muito mal. E aí, 15 dias depois da cirurgia dele, né, a gente foi pro shopping, e eu descobri que não era verdade não, tá, gente? Olha a justificativa. Foi eu, ele, um amigo nosso. Aí o amigo nosso puxou assim a bolsa dele e perguntou, nossa, cara, cadê a marca da cirurgia? Aí ele falou assim, não, cara, foi pela garganta. Uma cirurgia. Do coração. Pela garganta. Zine, palmas pro jeito. Ok, gente, foi isso. Ah, e tem um pior, tem um pux aí, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque eu tomei no culo nas minhas histórias, é mais um negócio. A gente terminou, não lembro porquê, a gente terminou, eu terminei com ele por algum mentira desse, que ele vivia mentindo. E aí, foi pro aniversário de 15 anos de uma amiga minha, e chegou lá, eu tava, tipo, nosso filho toda arrumadinha, jurando que a gente ia voltar a fazer as pazes. E aí ele foi embora mais cedo, não falou pra mim. Aí a gente começou a conversar pelo celular. Aí ele perguntou assim, você conhece a fulana? Eu conheço. Aí ele, ah, ela é minha ex, pode dar um recado pra ela, pra mim? Eu, tá, beleza. Aí ele falou assim, ó, fala pra ela que eu ainda amo ela. Gente, sério, eu chorei. Eu fui assim, eu fui tão, sabe, plena pro banheiro, comecei a chorar. Aí, depois de uns 5 minutos, eu fui lá nela. Ela falou assim, fulana, o fulano mandou te dizer que ainda te ama. Gente, aquilo ali partiu meu coração. Aí ela falou assim, ó, manda dizer pra ele que eu odeio ele. Achei que foi pouco, otário. A vingança não foi minha, foi dela, mas eu me senti ligada por ela. Enfim, número 2, mormon. Gente, é, eu já me apaixonei por um mormon. Eu era louca, real por esse cara. E, assim, ele ficou sabendo que eu gostava dele, uma amiga minha contou. Aí a gente começou a conversar, aí tava dando tudo certo, tipo, tava super símbolo. Só que, ele só podia ficar se a menina fosse da mesma religião dele e só podia ficar depois dos 16, eu acho. Depois dos 16 anos, ele podia dar o primeiro beijo. E aí, eu decidi que ia ser mormon, porque eu tava querendo ficar com ele, eu tava fingindo ficar com ele. Eu falei, ah, você mormon, não tô fazendo nada. Aí, esperei, a gente ficou naquela, né? Ah, melhor, tudo certo. Beleza. Eu tava disposto a esperar, até ele, quando eu tava aos 16 anos dele, tranquilamente. Só que aí, o gato foi embora pra São Paulo. E eu fiquei feito contária, né? Tipo, nossa, eu sofri muito, gente. Vocês não tem noção de como eu sofri por esse menino. Eu só sofri pelo cara errado. Número 3, cara pegando a minha amiga. Essa clássica, acho que todo mundo já passou por isso. De uma amiga, né? Eu ficava com o cara. Eu já sabia que ele emprestava, mas assim, eu insisti em ficar com esse cara. Porque tinha nada pra fazer. Ele fica com o cara. Só que eu comecei a gostar do cara e tal, e me envolver. A gente passou um tempo ficando. E aí, eu descobri que ele tava ficando com a minha amiga. Escondida de mim. Nem ela, nem ele me disse. Então, foi meio badinho. Mas tá tudo bem. Já perdoei os dois, tá tranquilo, entendeu? Aqui ninguém guarda mágoa. Mas eu fui trouxa, né? Não dá pra dizer que eu não fui, porque eu fui. Número 4, cara indo atrás da ex. Esse cara, a gente tava ficando pouco tempo. E aí, a gente foi fazer uma viagem junto com a galera. Não só ele, mas eu a galera tava junto e tudo mais. A gente foi pra um show, né? A gente tava ficando, a gente foi pro show, tava tudo massa. Eu tava tipo assim, meu Deus, eu vou namorar, certeza. Agora vai, porque eu não tinha namorado ainda, filho, né? Tipo, eu nunca tinha namorado de verdade, fora o Lobão. Aí, pensei, não, agora vai. Real, tava tipo, tinha tudo pra dar certo. E aí, chegou lá, o cara viu a ex dele no show, foi atrás dela. Fiquei muito puta. Aí, conversaram comigo. Disseram que, não, assim mesmo. Eles passaram muito tempo juntos, não sei o que. Aí, eu entendi. Ele voltou. Aí, eu conversei com ele. Olha, se você quiser ficar lá com ela, espera quando a gente voltar de viagem. Sei lá, eu tive uma conversa lá com ele, hein? Só sei que a gente acabou se entendendo. Ficou tudo certo. Ela passou pela segunda vez. E ele foi atrás dela pela segunda vez. E aí, eu fui a maior trouxa, né, Brasil? Pois é. Aí, o que que acontece? O universo, ele é maluco, gente. Ele acontece, faz as coisas na hora que ele quer. No outro dia, eu conheci outro cara lá mesmo, nessa viagem. E eu fiquei com esse cara. Tipo, eu não tinha mais nada com esse outro também. Eu ia ficar sendo besta. Não fui totalmente trouxa, tá vendo? Eu dei a volta por cima. E aí, eu fiquei com o cara e descobri que esse cara já tentou meio que ficar com a ex que o Nilo tava indo atrás. Que já rolou um negócio assim. E eles não se gostavam. E tipo, eu não sabia disso. Então, foi a minha pequena vingança. Mas é tudo certo, gente. Hoje ele tá super bem. Enfim, eu tô muito pela felicidade dele e da ex dele. Que hoje em dia já tá tudo certo. Então, eu pagando as coisas pro boy e ele me dispensando por que eu cortei o cabelo. Gente, isso aconteceu real. Infelizmente. Acho que esse foi o momento que eu mais fui trouxa em toda a minha vida, na história do universo. E eu duvido que tenha alguém mais trouxa do que eu. Nessa história aqui que eu vou contar. Galera, eu fui pro carnaval com minha prima e namorada dela. Pro show do Jorge Matheus. Em pleno carnaval. Que chiquinha que é pilantra no show do Jorge Matheus no carnaval. Aí eu fui crente que ia arranjar um crush assim, bem fofinho, pra ficar lá. Agarradinha, né? Pra não ficar de velho 24 horas. Enfim. E eu conheci esse boy. Gente, lindíssimo, maravilhoso. Chegou assim, super chegando, entendeu? Mó papo, pra cima de mim. E aí, a gente começou a ficar. E aí, de lá, a gente já foi, já marcou pra se ver depois. A gente passou um bom tempo assim, conversando, né? Se conhecendo. E aí, a gente marcou de se encontrar na beira-mar. E aí, a gente foi tomar um sorvete, tinha 50 sabores. E depois a gente foi dar uma andadinha. Aí eu falei, ah, eu tô com sede, mas eu não tô com dinheiro trocado, não sei o quê. Aí eu, não, de boa. Eu pago a água, não tem problema não. Pague a água. Aí depois ele ficou, ai, nossa, eu tô com uma fome de sanduíche. Só que se eu comprar um sanduíche, não vou ter pro táxi, né? Pra voltar pra casa. Aí ficou assim chorando. Aí eu, não, tudo bem, eu pago o sanduíche e você, não dá samba, inclusive, gente, cara, que merda. Até hoje me vai ficar porra, filha da puta. E aí, é... Pronto, aí eu peguei, não, vamos, na próxima vez que a gente sai, você paga pra mim. Sem problema. É, você paga alguma coisa, né? Aí, lá, obrigado, beleza. Aí, gente, ele foi pegar o táxi. Aí, quando ele foi pegar o táxi, ele veio até mim, é, né, porque ficou faltando 10 reais. Acho que foi 10 reais, né? Não tinha esse negócio de Uber, então, mas ficou falando, né? Ai, tô faltando aqui um dinheiro, se pudesse enterar, não sei o quê, aí depois eu te dava. Aí eu, tranquilo. Tranquilo demais, tá certo. Gente, eu fiquei sem um real, moço, resumindo, né? Meu pai que foi me buscar, eu fiquei assim, triste, lisa, 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 louco. Mas, pelo menos, eu tava feliz, porque eu tava com o boy. Eu achei que ele era, pelo menos, honesto, né? Que um dia ele ia retribuir aquela merda, mas eu não que retribuiu isso, eu retribuiu ódio. Mas é isso mesmo. Aí, o que acontece? A gente continuou, eu tô falando, de boa. E aí, eu peguei e cortei meu cabelo, né? Meia louca, cortei meu cabelo, de vez em quando eu faço isso, quem não conhece, sabe? Meu cabelo era bem aqui, ó, de pele gigante. E aí, eu cortei bem aqui, assim, ó. E ele ficou indignado. Ele, caraca, tá parecendo um capacete. A gente só vai sair quando teu cabelo crescer. Aí, eu disse, ó, palhaçada. Você tá de palhaçada com a minha cara, meu filho? Tá pensando que eu sou o quê? Trouxa, idiota, palhaça? Não, gente, é sério. Eu não dou pra ser palhaça, porque o pessoal não faz de troço demais. Mas, resumindo, um resumão não tão resumão. Esse foi, mais ou menos, os cinco momentos que eu fui mais trouxa por um homem. Também foram trouxas. Me contem a história de vocês, pra gente vir juntas. Ou juntos, né? E pra gente compartilhar essa trouxidão. É isso, galera. Até a próxima. No próximo vídeo, eu vou fazer mais cinco tópicos de alguma coisa da minha vida. De loucura, assim, desse tipo. E, claro, vai depender muito se esse vídeo for legal pra vocês. É por isso que é importante comentar. Pra eu saber quem tá gostando, quem não tá. É importante tá curtindo. Porque aí, assim, eu vou tendo uma noção, entendeu? É isso. Beijo.